É o nome do Senhor, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, alguém está feliz diga amém, glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor nesta noite, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, de pudermos ministrar a sua palavra, especialmente na abertura desta atividade. Quero louvar e expressar a Deus a minha gratidão pela vida do nosso pai, o pastor Ismael Pinheiro Sebastião. Louvamos muito ao Senhor pelo ministério que o tem concedido e pelas bênçãos infinitas que o Senhor tem derramado em sua vida. Quero também louvar o Senhor pela vida da nossa digníssima mãe, mãe glória, muito obrigado pela sua presença aqui. Também louvamos a Deus pela vida do nosso líder da juventude, evangelista Daliano, a nossa líder Lisandra Sardinha, o evangelista Leonardo, a todo o corpo de ministros desta igreja, queremos louvar a Deus pela vossa vida. E a você que veio adorar a Deus, amém? Se você tem um exemplo, isso, glória a Deus. Uau! Você que tem um exemplar da Bíblia, pega a sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4, capítulo 4, versículo 35. Alguém achou? Diga amém. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra banda. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e mudece. O vento se aqueitou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece. Palavra do Senhor. Gostava de pedir a nossa mãe que nos abençoasse, por favor. Feche os seus olhos, estenda as mãos aqui, vamos orar. Estenda as suas mãos para o altar. Papai do Céu. És aqui o teu vaso, escolhido no meio de muitos para ministrar a palavra nesta noite. Aquele que com o seu dedo forte, trouxeste até aqui, Deus, para ministrar aquilo que tu já ministraste no coração dele no oculto. Grande Deus, não é sobre nós, mas sobre aquilo que tu vais fazer nesta noite. Nós clamamos a tua presença, unicamente a tua presença, para ter lugar neste culto e neste altar. Cubra o teu filho com o teu sangue, Jesus. Clamamos os anjos mais violentos que tem no céu para defendê-lo em nome de Jesus. Toda a artimanha de Satanás. Todo o coração altivo. Toda a flecha envenenada. Toda a feitiçaria que manipulou no coração. Sai para fora, bate, retirada agora em nome de Jesus. Toda a obra de feitiçaria contra a ministração da palavra. Nós te cancelamos e te repreendemos, te reduzimos a nada. Damos lugar ao único Deus vivo e verdadeiro. Grande Deus, toma o teu filho. Ministra as palavras que tu queres falar. Assim como foste com Jeremias, coloca o rolo da tua sabedoria na sua boca. E que ao desenrolar da tua palavra, as vidas sejam impactadas. Vidas sejam curadas. Vidas sejam transformadas. Que o sangue de Jesus alcança aquele que está enfermo nesta sala. Que a presença de Deus invada esta sala. Fala para o teu povo e não te calas em nome de Jesus. Que este vaso que está nas tuas mãos, comece agora mesmo a transbordar da tua palavra. Da tua graça e da tua moção. E que a graça do pai desta casa, assenta, repousa sobre a vida dela. E que a cobertura do pai desta casa, lhe dê autorização e autoridade para pregar com toda força a tua palavra. Grande Deus, nós te louvamos. Porque cremos que esta sala está coberta com o teu fogo. Fogo em forma de labareda para repreender a voz de Satanás. Sai para fora. Nós declaramos a tua presença nos quatro cantos desta sala em nome de Jesus. Cubra o teu filho, Jesus. Os proteja nesta noite. Nós colocamos fogo neste altar. Fogo em forma de espada para repreender a força de Satanás neste altar. Em nome de Jesus Cristo. Que a direita, a esquerda, a retaguarda e na frente. Esteja Miguel com a sua espada desempenhada. Para pelejar e vencer as pelejas desta noite. Em nome de Jesus e a igreja de Cristo diga amém. Deus te abençoe meu filho. Celebra mais alto o Senhor. Tenha bondade de tomar o teu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de fazer a menção. Nós nos deparamos com uma fase do cumprimento ministerial de Jesus. Após a pregação. Por meio de parábolas. Jesus vai olhar para os discípulos. E vai orientar que passem para a outra banda. Esta fase apresentada aqui por Marcos. É uma das fases. Pelo qual Jesus. Estava executando. Exercendo. E cumprindo o seu ministério. Quando você olha para a trajetória ministerial do nosso Senhor Jesus. Você consegue compreender e enxergar diversos milagres. Operados por Jesus. E fruto desses milagres. Povos. Nações. Pessoas eram convertidas. Porque Jesus cumpria o seu ministério com tamanha excelência. E quando nós olhamos fixamente para o ministério do Senhor Jesus. Nós conseguimos compreender. Que o ministério de Jesus. Ele está. Pelo menos dividido em duas partes. A primeira parte que vai compor este ministério. É conhecida como a parte da preparação. E a segunda parte que vai compor este ministério. É conhecida como a parte da exposição. Jesus teve 30 anos de preparação. E teve 3 anos de exposição. Durante 30 anos Jesus se preparou. Durante 30 anos o Espírito conduziu Jesus. Durante 30 anos Jesus foi aprendendo. Durante 30 anos Jesus foi se formando acerca do ministério. E em 3 anos Jesus executou aquilo que era o seu propósito na terra. Quando você olha para o livro de Jeremias. Capítulo 5. Versículo. Ou melhor capítulo 1. Versículo 5. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor olha para o profeta Jeremias. E diz. Aqui nós conseguimos compreender que o Senhor tem um propósito para cada um. Assim como Jesus está sendo levantado para cumprir um propósito na terra. Cada um de nós temos um propósito de Deus a cumprir na terra. E quando você olha arduamente para Jeremias. Quando o Senhor está a dizer para ele antes que te formasses no ventre. Nós conseguimos compreender aqui. Que o Senhor estava falando acerca do propósito de Jeremias. E o Senhor vai ser claro a dizer antes que te formasses. Em outras palavras. O Senhor estava a dizer que o teu propósito te foi dado antes. Que você estava no ventre da sua mãe. Aqui nós conseguimos compreender. Que o Senhor entregou o propósito a Jeremias. Mesmo antes de Jeremias ter nascido. Ou antes de Jeremias estar no ventre da sua mãe. Então nós conseguimos compreender aqui. Que a pessoa não nasce primeiro do que o propósito. Mas o propósito sempre vai adiantar a pessoa. Ou seja. Todos nós nascemos por causa de um propósito. O propósito não foi feito por causa de nós. Mas nós fomos feitos por causa de um propósito. E você consegue compreender isso através da história do Senhor. Pois a Bíblia Sagrada diz que antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido morto. Então nós compreendemos que mesmo antes de Jesus ter nascido. O Senhor já havia estabelecido o propósito. Então você consegue enxergar essas duas partes. Esses dois elementos importantíssimos. Que vão compor o ministério de Jesus. Primeiro a preparação. Trinta anos de preparação. Segundo a exposição. Três anos de exposição. Se alguém perguntasse para mim. Domingos Tomás. Qual é o segredo do ministério de Jesus? Eu de certeza que lhe diria que o segredo do ministério de Jesus está no seu tempo de preparação. E não no seu tempo de exposição. Em três anos Jesus impactou a terra. Em três anos Jesus invadiu o mundo. Em três anos Jesus influenciou a humanidade. Então antes de nós celebrarmos os três anos de Jesus. O que nós devíamos fazer é celebrar os trinta anos de preparação de Jesus. E você compreende isso. O grupo por exemplo de teatro. Ele vai passar semanas, meses se preparando. Por causa de um único dia que vão apresentar aqui. Então você consegue perceber que a excelência da exposição. Depende da excelência da preparação. Se não existir preparação. Não vai existir exposição. Então aqui nós conseguimos perceber que não adianta invejar a exposição de Jesus. Se antes nós conhecermos o seu tempo de preparação. O grande problema é que as soas estão de olhos abertos para a exposição das soas. E não procuram saber qual é o seu tempo de preparação. Se você procurasse saber o tempo de preparação de algumas soas. Diz certeza que você não invejaria a exposição. Dessas pessoas. Então este é o primeiro e grande segredo do ministério do Senhor. O Senhor vai ter um tempo de preparação. E depois terá o tempo de exposição. E no livro de Lucas você encontra o grande segredo para o ministério de Jesus. No seu capítulo 6. A Bíblia Sagrada diz que passando Jesus a noite toda em oração. Desceu do monte e escolheu os discípulos. Algo que chama a minha atenção é que Jesus antes de escolher os discípulos. Ele passou a noite toda em oração. Então Jesus está aqui a apresentar para nós uma fórmula que não falha e não erra. Jesus está a nos ensinar que antes de escolher qualquer coisa. Você precisa orar. Você não pode escolher para orar. Você tem que orar para depois escolher. E quando você olha para os discípulos que Jesus escolhe. A Bíblia vai citando o nome. E por último a Bíblia vai apresentar Judas. O Escariote. E aqui a minha mente vai indagar se o meu pensamento vai estar meio que para baixo. Porque como é possível alguém que passou a noite toda a orar. E quando escolher vai escolher também Judas. Se ele passou a noite em oração. Ele tem que escolher boas pessoas. Mas a Bíblia Sagrada diz que mesmo Jesus passando a noite toda em oração. Ele escolheu Judas. Agora a igreja. Imagina Jesus que passou a noite toda a orar. Escolheu Judas. E nós que estamos a escolher. Sem orar. Se aquele que passou a noite a orar escolheu Judas. E nós que estamos a olhar. A escolher. Sem orar. E alguém disse que Jesus errou na escolha. E eu disse que não. Jesus não errou na escolha. Porque Judas também faz parte do pacote. Judas faz parte do programa. Judas faz parte do propósito. E você compreende isso através da trajetória. Porque a pergunta que vai se levantar aqui é. Quem matou Judas? Ninguém matou Judas. Judas se matou. Procurou corda. Amarrou. E se matou. Por quê? Porque você precisa compreender que na trajetória com Deus. Você não precisa lutar. Nem se levantar. Contra aqueles que querem o teu mal. Com Judas. Você não precisa se levantar. Para tentar matar. Para tentar bloquear. Para tentar desgraçar Judas. Por quê? Porque chega um período. Que dê tanta graça. Que o Senhor coloca na sua vida. Judas tem que procurar uma corda. Tem que se amarrar. E tem que se matar. Eu quero liberar a primeira palavra para alguém neste culto. Você não precisa combater quem te persegue. Deixa eles perseguirem. Continuem a louvar e a engrandecer ao Senhor. Porque vai chegar o tempo que quem te persegue. Vai ter que se matar sozinho. Eu quero liberar a primeira palavra profética para alguém neste culto. Fica descansado. Porque quem te persegue será punido. Diz a Bíblia Sagrada. Que quem persegue o justo. Quem confirma, levante a mão. Abre a sua boca. E dá um grito de glória. Aleluia. Aleluia. Com Judas você não precisa. Tenha a bondade de tomar o teu assento. Senta um bocadinho, por favor. Olha para o teu irmão, por favor. Diga para ele. Não precisa lutar contra o Judas. Diga para ele. Não precisa lutar contra o Judas. Diga. Ignora o Judas da tua vida. Diga. Ignora os inimigos da tua vida. Porque vai chegar o dia. Que pelo tamanho da graça e unção. Que o Senhor colocou na tua vida. Eles vão começar a procurar. Aliás, deixa eu dizer. Como nota profética nesta noite. Que não se espante. Quando algumas pessoas começarem a se tirar a vida. Não se espante. Quando você vê pessoas a começarem a se matar. É porque aquilo que o Senhor colocou na tua vida. É tão grande. Que não tem demônio na terra. Não tem demônio debaixo da terra. Que vai impedir aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Só quem confirma. Levante a mão. Abre a sua boca. Aleluia. Jesus está a escolher os discípulos. Ele chama os discípulos. E ele começa a sua trajetória ministerial. E numa dessas trajetórias. Nós vamos nos deparar no livro de Marcos. No capítulo 4, versículo 35 que nós lemos. Jesus está a executar o seu ministério. Jesus está a exercer o seu ministério. E no versículo 35 do capítulo 4 do livro de Marcos. Ele vai dizer assim. Naquele dia. Sendo já tarde. Disse Jesus. Passemos para outra banda. Aqui algo chama a nossa atenção. É o facto de Marcos ter dito. Sendo já tarde. O que significa que. Marcos está a dizer. Que no momento que Jesus disse. Passemos para outra banda. Já era tarde. Já era tarde. Mas a expressão de Marcos. Dizendo que era tarde. Nos remete ao tempo cronos. Nos remete ao tempo do homem. Era tarde. Era tarde no tempo do homem. Mas aqui nós conseguimos enxergar e apreciar. Que para além do tempo cronos. Que é o tempo cronológico. O tempo do homem. Existe um outro tempo. Que é o tempo kairos. Então Marcos está a dizer. Que naquele dia. Sendo tarde. Tempo do homem. Aqui você consegue perceber. Que no tempo do homem. As vezes pode ser tarde. Mas no tempo de Deus. Não significa que era tarde. E eu posso lhe explicar isso. Dentro da Bíblia Sagrada. Quando no capítulo 11. Do livro de João. Marta e Maria. Vão chamar Jesus. Maria. Jesus vai aparecer. Depois de quatro dias. E elas vão dizer. Mestre. Já é tarde. Porque. Cheira mal. Já faz quatro dias. No tempo do homem. Era tarde. Mas no tempo de Jesus. Não era tarde. Aleluia. Então você consegue perceber aqui. Que as vezes. O tempo do homem. Pode passar. Isso não significa. Que o tempo de Deus. Também. Passou. Sara. Vai gerar com 90 anos. A menopausa lhe atingiu. A esterilidade lhe atingiu. O tempo do homem. Diz que é impossível. Mas no tempo de Deus. Está a dizer. Que ainda. É possível. Eu vim pregar. Para alguém. Nesta noite. E eu vim. Para lhe dizer. Se a medicina. Diz que o tempo passou. Nós conhecemos. Um Deus. Que para ele. O tempo não passa. Ele manda no tempo. Opera no tempo. Trabalha no tempo. Ele comanda o tempo. Aliás. Eu ouvi. Quando ele disse. Que seus. E terra. Passarão. Mas. A minha. Palavra. Jamais. Passará. Eu vim pregar. Para alguém. E eu vim lhe dizer. Que o seu tempo. Passou para você. Celebre a Jesus. Porque o tempo dele. Chegou. E alguma coisa. Vai acontecer. Aleluia. O teu tempo. Pode ter passado. O teu momento. Pode ter passado. Mas o tempo. De Jesus. É precioso. Ele chega. No tempo certo. No momento certo. O teu tempo. Pode passar. Não significa. Que o tempo dele. Passou. Aleluia. Quando Jairo. Chama Jesus. Jesus. Atrasou. De propósito. Curou a mulher. De fluxo. De sangue. De propósito. O tempo. Dá passar. A menina. Morreu. De propósito. Jesus. Chegou na casa. Atrasado. De propósito. Mandou todo mundo. Sair. De propósito. Ressuscitou. Ela. De propósito. Para mostrar. Para Jairo. Que o teu tempo. Pode passar. Mas o meu tempo. Nunca vai passar. Eu vim pregar. Para alguém. Que está aqui. Tem circunstância. Que Deus permite. Para que a tua fé. Cresça. E ele opera. No tempo dele. Se tem alguém. Que me ouve. Levante a mão. Abre a sua boca. E dê um grito. De glória. Nesta noite. Aleluia. Sendo já tarde. Ele disse para os discípulos. Passemos para outra banda. Passemos para outra banda. Enquanto eles estão arrumados a passar para outra banda. Por causa do cansaço de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus vai dormir no barco. Jesus apanhou sono. E dormiu no barco. Onde é que ele dormiu? O texto nos diz. Ele dormiu na popa do barco. Na parte traseira do barco. Jesus está dormindo. Enquanto Jesus dorme. A tempestade acordou. Aqui você consegue entender o paradoxo. Porque enquanto Jesus estava acordado. A tempestade estava dormindo. Mas quando Jesus decidiu dormir. A tempestade decidiu acordar. Aqui você encontra uma semelhança e diferença entre Jesus e Jonas. Porque primeiro os dois são profetas. Jesus é profeta. Jonas é profeta. Segundo os dois estão no barco. Jesus está no barco. Jonas está no barco. Terceiro a tempestade se levantou para Jesus. E também se levantou para Jonas. A diferença é que Jonas é profeta. Em desobediência. E Jesus não. Por essa razão. Quando Jonas acordou. O mar continuou acordado. Mas quando Jesus acordou. O mar teve que dormir. Eu vim pregar para alguém nesta noite. E eu vim lhe dizer. Que algumas tempestades estão acordadas. Porque Jesus ainda está dormindo na tua vida. Acorda Jesus nesta noite. Acorda Ele com a oração. Acorda Ele com a tua glória. Acorda Ele com a tua ação de graça. E quando Jesus acordar. A tempestade vai ter que... Jesus está a dormir no barco. Jesus está a dormir no barco. E olha o detalhe que a Bíblia está a dizer. Porque a Bíblia está a dizer que Jesus está dormindo no barco. É o mesmo barco. Onde os discípulos estão. É o mesmo barco. Onde Jesus está. A tempestade se levantou para Jesus. E também se levantou para os discípulos. A água foi no barco para Jesus. E também foi para os discípulos. Mas enquanto os discípulos estão preocupados. Porque vão morrer. Jesus está a dormir. Pegou uma almofada. Está a dormir. Como é possível? Mesmo problema. Mesma tempestade. Mesmo barco. Mesma luta. Uns estão preocupados. Mas outros estão dormindo. Uns estão abalados. Mas outros estão dormindo. Porque quem compreendeu o Deus que ele carrega. Quem compreendeu o Espírito que ele carrega. Aquilo que abate os outros. Não lhe abate. Aquilo que abala os outros. Não lhe abala. Por isso é que alguns vizinhos. Olham para você e dizem. Mas se o mesmo problema que eu estou a passar. É a mesma luta que eu estou a passar. Como é que ele está na paz? Como é que ele está tranquilo? Uns até procuram corda para se matar. Mas você está a passar a mesma luta. E está tranquilo. Por quê? Porque você compreendeu. Que os que confiam no Senhor. São como um monte de senhão. Que não se abala. Mas permanece para sempre. Eu vim pregar para alguém. A tempestade não vai te matar. Porque maior é aquele que está contigo. Do que a... Muito obrigado, homem de Deus. Muito obrigado. Vamos embora, por favor. Aleluia. Aleluia. Jesus está na popa do barco a dormir. Os discípulos estão na parte frontal do barco. Para quem não sabia, saiba. Que o barco tem pelo menos quatro partes. A primeira parte, que é a parte frontal, chama-se proa. A parte lateral direita chama-se estibudo. A parte lateral esquerda chama-se bombordo. E a parte traseira chama-se popa. Jesus tinha lugares suficientes para ir. Mas Jesus fez a questão de ir na popa. Por quê? Porque a popa é o lugar específico para o capitão e dirigente do barco. Quem quer dirigir o barco, não pode ir na parte frontal. Tem que ir na parte traseira. Quando alguém quer fazer uma manobra no barco, ele não vai na frontal, vai na traseira. Os discípulos estão na frente. E estão a dizer, vamos morrer. Aquele que está lá atrás. Aquele que está a comandar. Aquele que está com o volante. Aquele que está a dirigir. Está a dormir e a descansar. Eu quero pregar para alguém nesta noite. E eu vim para lhe dizer. Que você pode ver a tempestade aqui em frente. Mas Jesus lá atrás está a dizer, fica calmo, eu estou no comando. Fica calmo, eu estou no controle. Fica calmo, eu estou a dirigir. Posso um bocadinho profundo. Na casa, numa casa. Em uma família. Quando o pai senta na sala. E pega o comando da televisão. Ele põe um telejornal. Ou põe um outro programa qualquer. A mãe não tem autoridade. Nem pode pegar no comando e trocar de canal. Ainda que a criança queira ver boneco. Se o pai está com comando na mão. Ninguém pode trocar de canal. Eu estou a dizer para alguém que está aqui. Apesar da tempestade no barco. Apesar da tempestade na vida. Apesar das guerras. Apesar das pelejas. Apesar das lutas. O teu comando. A tua vida. Está na mão de Deus. O diabo não pode trocar de canal. Porque quem está no comando. É ele. É ele. Eu vim pregar para alguém. Se o diabo quer meter o comando da desgraça. O senhor vai meter o canal da graça. Se o diabo quer meter o canal da miséria. O senhor vai meter o canal da prosperidade. Se o diabo quer meter o canal da doença. O senhor vai meter o canal da saúde. Tem alguém que está aqui. Levanta. Ele está no comando. Está governado. Escute. Tempestades no teu barco. Não significa necessariamente que Deus perdeu o controle da tua vida. Tempestade na tua casa. Não significa necessariamente que Deus perdeu o controle. Você pode estar passando por tempestade. Mas o controle ainda está na mão de Deus. Você pode estar passando por tempestade. Mas Deus ainda está no controle. Eu vim pregar para alguém. Essa tempestade não vai te matar. Não vai partir o teu barco. Não vai destruir o teu barco. Não vai abalar o teu barco. Suporta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. O choro pode durar uma noite. Mas pela manhã. Alegria. Aleluia. Yes, 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 yes. Aleluia. Os discípulos estão com medo e preocupados. Estão a dizer. Vamos morrer. Por que estão a dizer. Vamos morrer. Porque a tempestade gerou um espírito de medo. E consequentemente um espírito de morte. Estão a dizer. Vamos morrer. Porque temos medo de que a tempestade nos mata. Só que os discípulos esqueceram que Jesus está no barco. E a Bíblia vai dizer. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Os discípulos estão preocupados. Porque aparentemente a morte entrou no barco. Só que aquele que é a vida já estava no barco. E a pergunta é. Entre a morte e a vida. Quem entrou primeiro no barco? É a morte ou é a vida? É a vida? É a vida? Eu estou a pregar para alguém. Essa tempestade vai passar. Porque Jesus chegou primeiro no barco. Aleluia. Aleluia. Eu estou a correr para o fim. Vou terminar. Aleluia. Quando você lê o capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz assim. Entre mentes. Chegaram para outra banda. Em outras palavras. A Bíblia está a dizer. Apesar de tudo. Eles chegaram para outra banda. Você se lembra que no versículo 35. Marco disse. Sendo já tarde. Sendo já tarde. Apesar dos discípulos. Ou apesar de Marcos ter dito que era tarde. No capítulo 5, versículo 1. O mesmo Marcos que disse. É tarde. É o mesmo Marcos que está escrevendo. E chegando eles para outra banda. Em outras palavras. Teve tempestade sim. Mas eles chegaram para outra banda. Teve lutas sim. Mas eles chegaram para outra banda. Era tarde sim. Mas eles chegaram para outra banda. Teve peleja sim. Mas eles chegaram para outra banda. Eu vim pregar para alguém que está aqui. Se eles não chegassem para outra banda. Então Jesus mentiu. Porque ele disse. Passemos para outra banda. Se eles ficassem no caminho. Então Jesus mentiu. Porque ele disse. Passemos para outra banda. Mas eu ouvi. Quando números disseram. Que Deus não é homem. Nem filho do homem. Para que se arrependa. Eu vim pregar para alguém. Tem lutas. Mas você vai chegar. Tem guerras. Mas você vai chegar. Está tudo apertado. Mas nós vamos chegar. A tempestade se levantou. Mas nós vamos chegar. Não pare o caminho. Não desiste da pelesta. Não recue. Não desista. O mar entrou. Mas aguenta. A tempestade entrou. Mas aguenta. O barco está com água. Mas aguenta. Parece que vai partir. Mas aguenta. Porque vai chegar o dia. Que a tempestade vai passar. E nós vamos chegar. Para outra banda. Eu vim pregar para alguém. Esta luta não vai te matar. Aguenta mais um pouco. A tempestade vai sair. Saia a tempestade. Saia. 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 escute os discípulos estão preocupados os discípulos estão comendos por causa da tempestade mas Jesus no princípio disse passemos para outra banda os problemas do momento estão a parar os discípulos os problemas do momento estão a colocar medo nos discípulos mas ontem Jesus disse passemos para outra banda escute as circunstâncias de hoje não anulam as palavras de ontem você pode estar passando uma circunstância hoje mas Jesus já liberou uma palavra a teu respeito e eu estou a dizer para alguém profeticamente em nome de Jesus que a palavra que Jesus liberou para a sua vida vai abalar as tempestades e não serão as tempestades que vão abalar as palavras de Jesus apesar do que você está a passar Jesus ontem liberou uma palavra na sua vida e você não vai morrer no meio deste mar fique em pé por favor levante a sua mão direita por favor existem tempestades que precisam sair você conhece qual é a tempestade que invadiu o teu barco você conhece qual é a tempestade que invadiu a tua casa você conhece qual é a tempestade que invadiu a tua família o teu barco está a ser invadido por uma tempestade mas hoje levante a mão direita